Fala aí jogadores de Empires and Puzzles, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de análise na área. Dessa vez vamos falar da Rússola, heroína nova que apareceu no submundo. O primeiro herói azul, inclusive, do submundo, né? Então a Rússola é ladino. Ela tem um ataque bem alto. Ela é dessa passiva aqui, só pra lembrar que ela... Todo mal de status que dá dano... Na verdade, todo mal de status fica um turno a menos, né? Então, por exemplo, se ela pegar o Fogo do Escavador, o Fogo do Escavador vai durar um turno só. Então é bem interessante esse passivo dela. Na verdade, todos os passivos do submundo são bem legais, né? E a Imana é muito rápida. Ela tem a defesa alta, inclusive, né? Isso aqui é um ponto legal, assim, no herói que tem proposta de... Você vê que tem proposta de ataque, mas ao mesmo tempo é uma resistente, né? Ele tá ali pra resistir também. Ela é feminino, né? Causa 280 de dano nova. Beleza. Bora ver aqui na tabela quanto isso significa. E aí depois a gente vê o resto da habilidade dela. Não é muito forte, né? É aqui o dano do Malose, dano da Misandra, dano do Zoc, dano do T. Então é aquele dano ali que não chega a ser um sniper, né? Dano de 500, 450. Pode chegar a 600, dependendo se estiver muito emblemado, dependendo em quem bater. Então não é um dano muito expressivo, não. E assim, quem já enfrentou o Malose, né? Sabe como é tranquilo enfrentar o Malose. A não ser que se der azado ele te travar o negócio lá, né? Já o Zoc, assim, pode ser um pouco mais chato. Porque o Zoc tem o negócio lá que trava a habilidade especial. Então eu acho mais fácil enfrentar o Malose, né? Então eu acho que Rússola, pelo ataque, vai ser tranquilo enfrentar. Aí a gente tem que ver se essa segunda parte aqui pode causar problema, né? O invocador se esconde por dois turnos. Enquanto está escondido, o invocador não pode receber novos efeitos de status, nem acumulações. E todo o dano recebido é reduzido em 30%. Isso aqui dá uma resistência muito boa pra ela quando ela está escondida, né? Imagina uma aliena bater e atirar mil. E aí reduzir esse dano em 30%, né? Quando deixa de estar escondido, ou seja, quando ela sai do esconderijo, depois que passa dois turnos, o invocador causa 277 de dano a todos os inimigos que usaram habilidades especiais enquanto ele estava escondido. Então, se ela se esconder, você usar a habilidade especial, quando ela sair do esconderijo, vai dar esse dano aqui. Em quem usou a habilidade especial. E esse dano aqui, se for seguir a lógica, ele é um dano que ele pode aumentar com tropa, né? Ou emblemando no ataque, né? Esse dano aqui deve chegar tranquilamente em 300. Até passar. Então, essa habilidade dela, eu acho que faz com que ela seja, talvez, um pouco mais interessante de usar pra atacar do que pra ter na defesa. Porque esse tipo de herói, assim, que tem uma estratégia que dá pra fazer, a gente tem mais controle quando a gente ataca, né? Então, por exemplo, você tem lá uma rússula, e é bem fácil de ativar porque é muito rápida, né? Tropa nível 11 de mana, 6 pedras ativa. E aí você bate... Você sabe que o adversário tá prestes a ativar, sei lá, com 1, 2 heróis. Aí você já bate com a rússula, ou seja, automaticamente, depois de 2 turnos, aquele cara que ativou vai receber lá os seus 300 de dano. Então, por mais que não seja muito forte a porrada dela, vai ser ali um danozinho de 300, 300 e pouco. Quando você ataca, né? Não sei se consegue chegar em 400, esse tipo de dano sem buff, sem nada, né? Acho que não. Eu me basei um pouco pelo meu Victor, né? Porque, tudo bem que o Victor, ele tá pra E, bem longe, na verdade. Eu não tenho muito parâmetro de... Na verdade, é o meu Zog também não tá upado, então eu não tenho muito como comparar. Não sei quanto ele bateria atacando, mas eu acho que é nessa casa de 300, 400, 450 no máximo. Quando tá atacando, né? Quem tiver malose, lembrar, por aí. Mas assim, né? Pode ser melhor, assim, quando você usa ele com quem dá ataque, quem tira defesa, que iria o normal, que iria o contraje, etc. E aí, o cara que te atacou, né? A habilidade vai receber dano. Então, já é um prejuízo legal. E, tipo, ele é muito rápido, então dá pra fazer isso o tempo inteiro, né? Dá o tempo inteiro pra ela ficar escondida. E se alguém desperdiçar ataque nela, ela tem como... Não só como esquivar do ladino, ou se pegar, vai pegar fraco. Mais fraco. Então, é uma resistente que eu acho que pode ter uma utilidade interessante atacando, né? Na defesa, acho que isso aqui não funciona tanto, porque, como eu falei, a galera pode conseguir esperar facilmente os dois turnos. A não ser que o cara monte uma estratégia que faça o jogo durar um pouco, e aí ela pode ativar duas, três vezes. Se ela consegue ativar umas duas, três vezes, já começa a incomodar esse negócio de ter que ficar esperando o turno, né? Ela pode até pegar os desavisados, assim, que não entenderam direito a habilidade, e pode jogar habilidade especial enquanto ela tá escondida e depois vai voltar o dano. Então, na defesa, eu acho que até tem uma estratégia que dá pra botar, mas eu acho que é mais pra quem realmente não tem muita opção de azul bom pra ter na defesa, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que observar, né? Testar, enfrentar, pra ver como que ela vai se sair na defesa. Mas eu acho que atacando é melhor. E assim, não é um bom herói pra passar de mapa, então, se o cara que é iniciante pegou ela, assim, né? Não vai te ajudar muito não em mapa, porque você só vai ter esse dano fraquíssimo aqui, e vai se esconder, e isso daqui só vai funcionar com o chefe, e o chefe tem que ativar, então, não é muito legal, acho que tem uma infinidade de azul mais interessante aí pra dar uma força pra galera que é mapa. Agora, se o cara é daqueles que, ah, não, não me preocupo mais com mapa, já tenho equipe pra passar de qualquer evento, e aí, a Rússola serve pra essa pessoa? Eu acho que é boa, né? Pra complementar um time de guerra, pra atacar. E aí, se a pessoa não tiver nenhum azul melhor na defesa, né? Eu acho que não faz feio, tipo, alguns outros heróis que tem por aí, tipo, um Perseu. O Perseu, eu acho que na defesa ele é bem fraco, né? Então, eu acho que pelo menos a Rússola aqui, ela pode causar um probleminha, né? Na defesa, não é um Perseu da vida. Mas também, é... Não tá entre os top, não, né? Se a gente for olhar até por aqui, né? Finley, Cobalt, Fenrir. E olha que eu não sou um grande fã do Fenrir, mas o Fenrir, ele, pelo menos ele, quando o cara tá com metade da vida, o Fenrir garante uma morte, né? Pode tá com um monte de Minion, ele vai lá tirar 1.400, 1.500 de dano, né? Quando o cara tá com menos da metade da vida. Então, o Fenrir, ele, pelo menos, garante morte. A Mizzandra pode não bater muito forte, mas ela ajuda o Zeras a ativar, por causa daquelas... Aquele negócio de mana que ela dá. Então, é muito bom. Magne, nem se fala, né? De traje. O Thorne com traje também bate muito forte. A Laze, né? Então, realmente, a Rússola não tá entre os top azul. Ela tá ali na metade de baixo dos azuis. É melhor que o Perseu. Na verdade, é difícil dizer, na verdade, quem que ela é melhor, né? Eu olhei ali, é porque a lista dos azuis é muito boa, né? Tem muito herói bom azul. Mas, assim, acho que é melhor investir no herói desse, que é muito rápido, do que investir no A.S.G., principalmente se você não precisa da habilidade 2G. Porque o A.S.G. pra atacar ele é muito bom também, pra dar suporte. Mas, assim, né? É mais fraca que a Ariel, ou mais fraca que a Alice, eu acho. Acho que Cristalhes lá dos vilões é melhor que a Rússola. Cobalt, já falei Finlay, né? Frida, Glenda, Lordlock, Krampus, Mestre Lebre, Miki. Aí é um tanto difícil comparar ela com o Herói tipo Rafael, estranho, né? Porque era de cura e tal. Então, talvez ela só ganhe, assim, talvez de um torne normal, sem traje, talvez. Aí do Richard eu já não sei, né? Porque o Richard é bastante útil, aquele negócio dele que tira... que tira ataque, né? Então ela fica ali na metade pra baixo, né? Eu tava pensando aqui, né? Nas defesas, onde ela pode ficar boa? Tipo, na padrão, acho que ela não pode ser ponta, né? Porque isso aqui é um negócio que... Ela tem que ativar um pouco, quase que junto, assim, com o cara... Com quem tá atacando, né? Quem tá atacando ela, né? Porque pro cara ficar pensando em ter que segurar a habilidade. Se ela ficar na ponta, ela vai demorar um pouco mais pra ativar. E aí... Pode ser que o cara já jogou a habilidade antes, né? Então acho que na padrão ela tem que ser flanco. Assim, né? Se o cara não tem... Central bom, eu acho que até dá pra botar no central. Porque ela vai... É muito rápido, muito fácil de ativar. E assim, ela vai entrar lá no esconderijo e ela vai ter uma resistência, então ela não vai cair tão fácil de central. Mas é aquilo, né? Eu acho que é aquele herói quebra galho, né? Até se a sua aliança defende de central azul e tal. Porque tem muita gente que em aliança que defende de central azul que ainda usa, por exemplo, o Magni por falta de opção. E o Magni é muito ruim de defesa, né? Então dá pra improvisar, mas eu acho que flanco não é a posição ideal. Levando em conta que eu não acho que fique tão interessante na defesa, né? Eu acho que é só um negócio assim que se o cara não tiver muita opção ou então conseguir montar uma estratégia que faça o jogo durar um pouco. E aí nas outras aqui, eu acho que na reversa ela pode ficar boa de flanco também ou ponta. Talvez flanco na reversa, talvez ela até fique melhor do que nas outras defesas porque a reversa, ela permite que o adversário consiga manipular um pouco mais de pedra. E aí vai ser... Eu acho que dá um tempo bom ali pra ela ativar bem próximo do... de quando o adversário estiver ativando. Então acho que na reversa de flanco... acho que de flanco é a melhor posição porque a ponta eu acho que às vezes a galera foge um pouco de bater na ponta. Apesar da ponta, em teoria, estar um pouco mais exposta em termos de caminho de pedra. Na dupla, não acho que ela tem alguma... sei lá, uma posição assim que seja super... ótima, né? Ela pode ficar ali na frente, né? pra ser a pessoa que vai ativar logo pra ficar ativando várias vezes e tal, mas... não vejo assim grande coisa. Aqui também na ponta ela pode ficar, mas acho que é a melhor mesmo que talvez seja a flanco na reversa. Então acho que é basicamente isso. Como ela é a primeira heroína azul da quarta temporada, eu acho que a galera que tá em busca de herói azul, eu acho que é bom dar uma segurada. Eu acho que não é ainda esse herói azul que a galera é bom correr atrás, sabe? É aquele herói que se vier, né? Dependendo das circunstâncias, né? Dependendo de como tá a tua fila de heróis, dá pra upar. Mas assim, tem herói melhor azul por vir, por exemplo, acho que, se não me engano, talvez em julho, ou até mês que vem, mas acho que julho, vai vir um herói aí de azul, que é o Morel. Que, cara, assim, eu vou só dizer que... pra quem ainda não viu como ele é, vou só dizer que... qualquer um vai querer. É tipo uma Frig da vida. Qualquer um vai querer ter. Então, é... quem quiser azul, talvez é bom esperar esse Morel chegar. Porque vai ser um herói, assim, extremamente bom. E... na verdade, ele até sofreu um nerfzinho, não dá nem pra chamar de nerf, porque ele ainda não foi lançado, né? Mas diminuir, ele tava muito apelão. Agora ele tá um pouquinho menos, mas ainda é muito forte, né? Ele bate em todos. É como se fosse uma Zarnia, só que de mana rápida. Esqueci de falar que eu acho que combina com a Rússola esse emblema, porque ela pode tanto desviar e se pegar o dano e ela tiver aqui no esconderijo, não é um dano fraco. Então é aquele herói, assim, que... é bom, não está entre os mais tops, mas realmente depende, vai depender da fila de heróis, vai depender se a galera... Se for assim, não tem nenhum herói azul, nossa, mas o opa pra ontem, né? Agora se a pessoa tem, sei lá, uma Alice por aí, uma Lase, tem dúvida em qual que o opa e tal, aí eu acho que a Rússola perde um pouquinho de vez, assim, frente a vários vários azuis aí, rápidos, principalmente, né? Ela fica aqui com a nota 3,5, nota de... ainda no patamar de bom, mas aí ela tem... como ela tem essas ressalvas aí de... pode ser que não fique tão bom na defesa, no ataque ela bate fraco, pode ser que nem sempre que também funcione, né? Isso daqui... Então, realmente... Mas como é muito rápido, então ainda está no patamar de herói bom, né? Eu acho que pode ser um herói que cresça, né? Uma questão de testar, né? Eu vou fazer convocação amanhã, vai que eu pegue, né? E aí eu já testo. É... Deixa eu ver se tinha outra coisa que eu ia falar... Ah, não, eu acho que era só isso. Ela tem a... Eu ia falar que ela tem um dano alto que dá pra usar e titã, né? Porque ainda não tem um time de titã formado, assim, no padrão e tal. Então, era basicamente isso. Queria dar um aviso, né? Eu criei um grupo no WhatsApp pra galera lá que tá conseguindo os gift cards, né? O esquema com o Kawaii e com o TikTok. Então, se você quiser ganhar, tem... Dá pra pagar 30 e 50, dependendo de quanto você consegue fazer das missões lá. E é garantido, tá? Não é sorteio. Então, se você não tem TikTok nem Kawaii, nunca teve no seu celular, ou você pode pegar o celular de alguém da sua casa e dá pra fazer também. E aí você tem como ganhar fácil. 30 reais de gift card e 50. Aproveita que só tem 3 dias, tá? Vai acabar esse negócio do TikTok, essa promoção do TikTok. Eu tô tentando chegar nessa meta. E vai acabar em 3 dias, então. Tem 15 vagas. Quem quiser, deixa o número na descrição do vídeo. E aí eu boto lá no grupo e dá pra explicar melhor lá, né? Pra quem não entendeu direito. Obrigado por assistir. Um forte abraço e até mais. Obrigado.